Semana para plantar quase tudo! Quer saber quais são os melhores dias para cada uma das suas plantas? Então fique nesse vídeo aqui até o final! Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância Eu sou JK, criador do método da Agricultura da Abundância E esse é o Semanaço, que trazemos para você a previsão da semana De acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura Para você plantar e colher orgânicos em abundância E poder viver da terra de forma abundante e sustentável É isso aí, essa semana então vamos falar da semana do dia 21 de agosto Ao dia 27 de agosto, tá? Quase a última semana Então já deixe o seu like nesse vídeo E compartilhe com amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito Ative o sininho, tá? Para você poder receber aí vídeos em primeira mão Sempre que trazermos uma novidade para você Segunda-feira então a gente começa aí com a lua nova A lua nova então é quando a gente não tem essa grande luminosidade no céu E também temos uma concentração maior de energia Nas partes das raízes da planta, tá? Então, mas nessa semana ainda vamos ter o quarto crescente Então ela já está no seu movimento de crescente, tá? Então a gente já vê um leve sorrisinho da lua aí no céu Então já começando a voltar levemente a força da planta para a sua parte superior Começamos então com a lua na constelação de Virgem E Virgem é aquela constelação que trabalha a parte das raízes e também dos tubérculos da planta Então o que você pode fazer neste momento? Você pode fazer aí alguns plantios, tá? De algumas raízes e tubérculos, tá? Mas não é um momento mais favorável, tá? O ideal seria você fazer só a manutenção dessas plantas, tá? Uma leve fodinha para trazer um estímulo, né? Fazer uma limpezinha de leve, tá? Ou se você tem um processo de escalonamento Precisa fazer o plantio nesse dia Não vai ter momentos, outros momentos para você fazer esse plantio Então faça Se você perdeu os melhores ritmos, os melhores impulsos Que nós passamos nos semanaços anteriores, tá? Você pode também fazer esse plantio Lembrando que não vai ser o melhor momento do mês Porque já foi aí os melhores dias, que está doando, tá? Então é um momento que vai estar levemente favorável Mas não vai ter muitos impulsos Influenciando aí o processo das raízes, tá? Por isso que nós trabalhamos não só com a lua Mas com um conjunto de impulsos E um conjunto de ciclos e astros, tá? Que a soma dessas forças vão estar fortalecendo Cada vez mais aí aquilo que nós buscamos para a planta, tá? Então você pode fazer esse plantio Mas não é o melhor dia Mas se você precisa fazer Pode fazer aí esse plantio E também pode plantar outras coisas também Que você busca o enraizamento, tá? Não só raiz e tubérculos também Mas para direcionar o enraizamento das plantas E atenção que você pode aplicar essas indicações Apenas até as 14 horas Porque a partir das 14 horas Já vai ficar impróprio para a agricultura, tá? De 14 às 18 horas Então toda a parte da tarde impróprio para a agricultura Porque vai acontecer um nó na lua Por volta das 16 horas E quando esse evento acontece Fica impróprio duas horas antes E duas horas depois que acontece Ou seja, ficando aí impróprio De 14 horas até as 18 horas, tá? Então a partir das 18 horas A lua já volta aí para a constelação de virgem Então a gente pode aplicar as indicações aí, tá bom? Exatamente E aproveita esse dia Esse momento da tarde Para poder fazer atividades não agrícolas, né? Relacionadas diretamente, né? Trabalhar na irrigação Mexer na irrigação, tá? Mexer nas ferramentas Fazer o planejamento Porque daqui a pouquinho está chegando a chuva, tá bom? Então se você quer me ajuda para poder fazer o seu planejamento aí Para você aproveitar da melhor forma As chuvas e esses impulsos O link está aqui abaixo Para você fazer a aplicação aí E quem sabe garantir uma vaga aí na mentoria da abundância Terça-feira então a lua permanece na constelação de virgem Até por volta de 13 horas E a partir de 13 horas Então a lua vai mudar de constelação Entrando na constelação de Libra E Libra é uma constelação que trabalha aí a parte das flores E também das nossas ervas medicinais Então o que você pode estar fazendo neste momento? Então nesse momento você pode estar fazendo aí O plantio, tá? Das suas ervas medicinais Pode estar fazendo também alguma leve limpeza Para poder trazer esse estímulo para a planta Com foco nas flores Com foco na produção de óleos essenciais Então aproveite aí Que está um momento favorável Para poder fazer esse plantio aí Principalmente se a sua área já está um pouco mais trabalhada Já está um pouco mais rica Com o solo mais rico Com mais biodiversidade Então é um momento favorável para você fazer o plantio Quarta-feira a lua permanece na constelação de Libra E por volta de 13 horas A gente vai ter uma oposição entre a lua e o urano Então a lua está na constelação de Libra E o urano está na constelação de Touro E quando esse evento acontece Uma posição é uma angulação de 180 graus Quando esse evento acontece Ele vai trabalhar aí Maior produtividade e qualidade Da nossa produção Então aproveitar esse horário de uma hora da tarde aí Para você fazer então a semeadura Das suas flores e ervas medicinais Aquelas queridinhas que você quer realmente A reprodução delas Principalmente Que você queira as sementes Para você trabalhar as próximas gerações Dessa planta Então aproveitar aí esse momento de uma hora Para você fazer então A semeadura Ou então a colheita dessa semente Para você plantar Mas o principal agora é fazer o plantio Para você posteriormente colher Para você ter uma próxima geração Com maior qualidade e produtividade É isso aí Dependendo da semente você pode já fazer a colheita Já fazer o plantio Que você vai pegar esse impulso Já estiver com a área preparada Com o solo preparado Por isso que é importante se planejar Por isso que é importante ter uma antecedência prévia Não só da semana Mas um mês antes Dois meses antes Porque principalmente as culturas De carro-chefe do seu sistema As culturas de foco principal Você tem que ter elas Como um direcionador Do seu sistema Então você precisa antecipar Aí um mês Dois meses antes Aí você fala Ah JK Mas o semanal Só sai na semana Pois é Sai na semana Mas você pode estar fazendo esse planejamento Junto comigo Participando da mentoria da abundância Tá bom? O link está aqui abaixo Para você poder acessar Fazer a sua aplicação E tentar uma vaga aí Para eu poder te ajudar E estar junto com você Todos os dias Para poder te direcionar E você plantar orgânicos E colir a mudança Quinta-feira então A lua já vai mudar de constelação Por volta de 3 horas da manhã Entrando na constelação de escorpião E escorpião vai trabalhar então A parte dos caules E das folhas da planta Tá? Então Mas atenção Porque a gente vai ter um evento aí Que vai mudar essa influência De folha e caule Por volta de 13 horas da tarde Porque vai acontecer então Um trígono Por volta de 21 horas E esse trígono vai ser entre Marte Que está na constelação de Virgem E Plutão Que está retrógrado Na constelação de Capricórnio Então tanto Virgem Quanto Capricórnio São duas constelações Que trabalham as partes Das raízes da planta E quando esse evento acontece E a lua está na constelação De folha ou raiz Esse evento ele vai sobrepor A influência da lua Tá? E o trígono gente É sempre muito benéfico Para a agricultura Tá? Então assim E aí vai mudar então Quando a gente tem essas forças Semelhantes aí De raiz Então a gente não vai ter mais A influência Para a folha A gente vai ter influência Para a raiz Tá? Porque esse evento acontece Por volta de 21 horas E ele tem influência Oito horas antes E cinco horas depois Que ele acontece Então a partir de 13 horas De quinta-feira A gente vai ter influência Então Para a raiz Olha que beleza Então a parte da manhã A gente tem influência Para a folha E a parte da tarde Raiz O que você pode então Estar fazendo Neste momento De quinta-feira Então abriu mais uma janela Aí para você trabalhar Com suas raízes E seus tubérculos Então aproveita esse momento Essa janela Que abriu aí Com essa força de trigo Essa força especial Para as suas raízes Então se você tem aí A necessidade de fazer O plantio essa semana Tá? Então deixe para esse momento Por conta da força do trigo Pois ele vai sobrepor A força da lua Abrindo uma janela Mais especial Do que na segunda-feira Então aproveita esse trigo Agora aí Para poder plantar As suas raízes Exatamente E se você não tiver Para plantar Você pode também Fazer a colheita aí Das ramas Para você estar plantando Posteriormente No momento mais favorável Então colher a rama Da batata doce Da mandioca Para você poder Estar plantando Posteriormente E na quinta-feira Por volta de 7 horas da manhã A lua já vai entrar No seu quarto crescente Então trazendo A força da planta Principal Para a sua parte superior Então ali Caules, folhas Flores e frutos Então vai ter maior Concentração de energia Maior concentração Ali do sulco Da planta Então da seiva Trazendo maior Suculência Então é nesse momento De lua crescente Para a cheia Então vai acontecer Por volta de 8 horas Da manhã Um trígono Que vai trazer maior força Para as suas folhas E caules Então vai ser Um trígono Entre a lua Que está na constelação De escorpião E Vênus Que está retrógrado Na constelação De câncer Então são duas constelações Que trabalham Parte das folhas Então trazendo aí Uma maior potencialidade Para você poder Estar trabalhando Essas esculturas Por volta de 8 horas Da manhã Então o que você pode Fazer aí Nesse momento Então esse momento Favorável Para você fazer O plantio Das suas hortaliças Folhosas Das suas plantas Que você busca A madeira A fibra Para poder trazer Um melhor crescimento Vegetativo Para elas Então aproveite Esse momento Para poder fazer Também o plantio Das suas capineiras Das suas plantas Que você busca A folha O capim Aquela galera Que trabalha Com a produção animal Precisa fazer Aquela manutenção Daquela pastagem Precisa fazer Uma capineira Um plantio de cana Então está Um momento favorável Para isso Então aproveite E faça Esses trabalhos Esses dias Sábado Então por volta De 7 horas Da manhã A lua já vai mudar De constelação Entrando na constelação De Sagitário Sagitário Vai trabalhar A parte dos frutos E sementes Da planta E também Por volta De 6 horas Da manhã A lua já vai ficar Descendente Então é quando Ela chega lá No seu ponto mais alto Na constelação De Sagitário E aí ela começa A descender Esse momento De descendência É quando ela vai trazer A força da planta Principal Para as raízes Mas esse efeito Ele vai ter maior potencialidade Para quem está Ao sul do país Tá bom Então estamos aí Com dois movimentos Da lua crescente E a lua descendente Então a descendência Vai ter maior influência Para quem está Ao sul do país Trabalhando então Parte das raízes Parte podas Também Está legal Para quem está ao sul Para quem está já Do centro-oeste Para o norte A gente vai trabalhar A parte superior Então não é momento De poda É momento de plantio De semeadura E colheitas também Então é importante A gente entender isso Porque de acordo Com a sua localidade Vai mudar os impulsos Vai mudar o direcionamento Assim como muda também De acordo com a sua técnica De estratégia E o consórcio Da abundância Tá bom Então aqui nós passamos Um panorama geral Então existe alguns detalhezinhos A mais De acordo com a sua técnica E da sua estratégia Que nós podemos estar avaliando Caso a caso Tá bom Então além da mentoria Da abundância Você também tem aí O CIMA Que é o curso intensivo Do método da agricultura Da abundância Que você pode estar acessando Também no link Aqui abaixo Para que você possa Aprender exatamente Todo o fundamento RTC Para você poder Aplicar aí Na sua agricultura E poder conseguir fazer Esse planejamento prévio E saber quais são As melhores técnicas Estratégias Do seu sistema De produção E aprender A fazer o seu próprio Consórcio da abundância Domingo A lua permanece Na constelação De Sagitário Então trabalhando A parte dos frutos E sementes Da sua planta Então podendo Continuar aí Os plantios Das suas frutíferas Começar já Algumas colheitas Também tá legal E por volta de 11 horas Vai acontecer um trígono Com força para o fruto Também Então vai ser um trígono Entre a lua Que está na constelação De Sagitário E Júpiter Que está na constelação De Ares Então potencializando Ainda mais A sua frutífera Aproveite esse momento De duas horas Para fazer a semeadura Daquela plantinha Mais queridinha A sua frutífera Mais querida Nesse momento Então é isso aí pessoal Essas foram as indicações Para essa semana Então deixe seu like Se você gosta desse vídeo Para que a gente possa saber Se você está gostando Para a gente trazer Mais conteúdos Para você Exclusivos E se você quiser Se aprofundar Cada vez mais Conheça aqui Os nossos produtos Premiums Então para você Realmente produzir orgânicos Em abundância E viver da terra E a gente se vê então Na semana que vem É isso aí pessoal Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau